E aí, galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido com o meu Ferretão Pumpkin, a dame do maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen. E hoje a gente vai ver pra vocês mais uma live, dessa vez em Enew, Never Usage, com o time que o Rabia fez, de Aurora Veil. O time vem com o Seagull Fire, com o Flame Charge, Multi-Ataque e Rock Slide. A Dreadnall vai ser um possível lead com o Stealth Rock, ajuda também, já que é um time bem high pro Alphins. A Bulma Snow aí vai ser o Pokémon que vai acertar Aurora Veil, tem Snow Warning, bota o Aurora Veil, bate até que forte com o Wood Hammer. E pode ser um Pokémon interessante. Cofagrigus com Iron Defense Body Press, consegue passar por muitas das coisas. Os Pokémon Fantasmas vão ser imunes, mas vão levar um bom dano de Shadow Ball, então é um Pokémon bom, consegue acertar o Tricurum também. Pode ser interessante, já que a Bulma Snow, por exemplo, não é um Pokémon mais rápidos. É um time rápido, mas dependendo do matchup até que é bom pra eles ficarem com velocidade baixa. Choice Scarf, Togedemar. E Shookaberry, Skuntank. A única coisa que faz problemas pra esse time é que, bom, é um time high promise, então não faz muito sentido realmente você botar TheFog. Mas fraco a Rocks, fraco a Rocks, pode ser, não é um time realmente pra ele ficar trocando. Mas vamos lá então procurar uma partida. E ver o que a gente acha, faz muito tempo que eu não jogo em New, muito tempo mesmo, não tenho ideia do que que tá acontecendo na Tira. Ok. Temos Alcrimia, Alcrimia, imagino que seja bom nessa Tira. Eu sei que caiu faz pouco tempo, mas pode ser bem chato com Calm Mind, Recover, Aces de Armor. Lantern, deve ser um set de Skull de Volt Switch Toxic, talvez real pior como último golpe, a Bulma Snow. Pode ser um time high promise também quando ela veio, mas não sei. Tem umas coisas que não parecem ser muito high promise com o próprio Lantern e o Hitmonchan também, exatamente, um Pokémon que é excepcional nesse tipo de time. Mas enfim, é um time chato, sem dúvidas. Tem Rocks no Ghoulor, que eu acho que começar com o meu Dreadnought pra já colocar Rocks pode ser interessante. Começa com o Hitmonchan, acho que eu posso colocar Rocks aqui logo de cara. Eu não acho que eu mato ele com o Liquidation, por isso que eu não tô indo direto pro Liquidation aqui. Me traz pro 7, beleza, Life Orb, ok. Posso entrar com o Cofaggus aqui, acho que tem um matchup bem interessante. Se ele for especial ele vai dar muito dano em mim, é isso que eu não queria. Acho que eu vou entrar com o Silvallia aqui mesmo, não acho que ele vai Darkquake aqui, porque não tem motivo pra ele Darkquake antes de saber o tipo do meu Silvallia. Vou pra hora de ver direto, ok. Aqui me permite clicar... Vou só clicar Multi-Ataque mesmo, porque ele deve entrar com o Lantern, então só pra dar... E pelo menos dar um pouquinho de dano nele. Entra com o Ghoulor, que também é outro Pokémon que é bom pra dar um dano. Acho que sacrifico o Dreadnought pra poder entrar com a Bombasnow tranquilo depois. Achei minha melhor jogada aqui. Poderia entrar direto com a Bombasnow, mas eu tô com medo dele dar um Dynamic Punch, por exemplo. Não sei exatamente quais são os sets regular que eu uso nessa tier. Provavelmente no Guard mesmo. Quer dizer, pode sair um Fist, mas... Deve ser no Guard. Ok, setor Rocks. Boa jogada a parte dele. Agora que eu entro com o meu Abomasnow e eu sou mais rápido que ele. Não sou? Sou. Então eu posso colocar o meu Aurora Veo aqui. Entra com o Perseurcle, ok. Posso colocar o Arfquake, mas não acho que vai dar muito dano. Eu não queria entrar com o Conflagos direto aqui pra tomar um dano que vai ser um dano ainda considerável. Mas acho que eu tenho que entrar com ele aqui. Acho que é o que eu tenho pra lidar com o Super Surgeon. Eu tiro o Top Claws dele também, que pode ser interessante. Return, ok. É estilo Spirit. Não sei por que eu vou usar estilo Spirit no lugar de Top Claws, mas ok. O problema é que eu não toco nessa alquimia com o Tanque também, porque eu não tenho igual pro Poison. Acho que eu entro com o Guedemario, então. E vou clicar... U-turn? Acho que U-turn. Se ele tiver uma Veo, ele é imune em Core, então nem vale a pena arriscar. Não acho que valeria a pena ele ter arriscado ficar. Consigo U-turn. E agora o Abomasnow clica o Woodhammer, eu acho. Ah, acho que é essa a minha jogada. Se ele me der o Lantern, eu posso ganhar o jogo com o Silvalli, então... Vale a pena arriscar aqui, caso ele... Por um acaso, que ele sacrificar esse Lantern. E de qualquer jeito vai dar um bom dano no Berserker. E na Bombasnow dele, ainda mais com o Rocks em campo. O bom é que o Lantern tá começando a ficar na range do meu Silvalli, que também é bem interessante. Mas realmente, o Rocks é bem chato pra esse time enfrentar. Ele me deu o Lantern, maravilha. É uma troca que eu faço tranquilamente aqui. Entro o Hitmonchan. Acho que posso estar com o Cofégrigos. Mesmo ele podendo fazer uma Double aqui. Beleza. Eu vou só clicar... Aron Defense? Ah, que ele vai entrar com Alcrimi, né? Vai dar o Turn no Alcrimi, provavelmente. Tá assim, eu dar Aron Defense não muda muita coisa pra ele. Nem pra mim. Entrar o Alcrimi, vamos ver quanto dano vai dar pouco, eu imagino. Ok. Vou entrar com o Silvalli aqui. E acho que Swords Dance é uma jogada bem tranquila pra mim aqui, porque eu acho que tudo já tá na range do Silvalli. Acho que o Silvalli já ganha a partida, provavelmente. Não vejo muito como ele impede o Silvalli de ganhar, pra ser sincero. Porque a mais dois eu mato tudo, a menos que Alcrimi venha aqui por um Aron Defense. Mas eu acho que eu ganho do Alcrimi no 1 contra 1 ainda. Eu tenho quase certeza que se ambos estiverem iguais, tipo, nós dois estiverem mais dois, nós dois estiverem neutro, eu mato ele em Mystical Fire. Tá tranquilo pra mim, pode diminuir o quanto você quiser meus stats. Mas, eu vou aproveitar aqui pra dar Flame Charge, pra caso ele seja algo como um Choice Scarf Perserker ou Scarf Goal Lurk. Entra Bumas Nua e vai tentar me dar dano residual, que é uma boa jogada. Porque aí mais o dano que o Hit Mountain vai me dar com o Mako Punch pode complicar um pouco a minha vida. Mas eu ainda devo aguentar bem. É, ele deu Forfeit, beleza. Eu acho que ele ainda tinha a chance de conseguir se livrar do Silvalli com o Mako Punch, que acho que daria bastante dano. Daria, acho que ainda uns 30%, por exemplo. Talvez, não, acho que 30%. Talvez uns 30%. E poderia me complicar com mais dano de Hale, etc. Mas acho que no geral eu tava com uma posição boa pra me livrar de uns dois ou três pokémons no time dele. Pra depois, qualquer um dos meus pokémons no final ganharem. Seja o Cofégrigus, seja o Abumas Nua. Eu tava mais ou menos tranquilo com o Alcrimi, por causa do Togidemaru. Talvez se tivesse sobrado só Perserker e Alcrimi eu teria uma situação ruim. Mas nada que não desse pra controlar, eu acho. O Skuntank não ter golpe pós é o que meio que pode me complicar um pouco. Mas acho que tava indo tranquilo nessa partida. Por causa da combinação de Togidemaru mais Cofégrigus. Beleza, vamos lá então procurar outra partida. Ele tem me dado o Lantern e foi que ganhou a partida. Eu falei, eu vou dar o Woodhammer. Eu não vou predicar porque eu sei que se ele quiser dar um Overpredict e ficar com o Lantern em cima do meu Abumas Nua, eu ganho a partida. E foi exatamente isso que eu queria fazer. E também o Lantern já tava começando a ficar na região de Rockslide a mais 2. Eu diria que daria um 50% um Rockslide a mais 2 do Silvalli. Acho que tudo de curiosidade, vamos ver quanto é que dá. Silvalli... Tanto faz, né, o tipo do Silvalli. Eu só não colocasse o Silvalli Rock pra não ter estado. Contra... Contra quem mesmo? É... Lantern. É, se for fisicamente defensivo eu não dou muito dano com o Rockslide não. É, eu daria bem pouco. Daria 30% só, mais 2. Mas se ele for 0 de defesa... Aí daria 50%. Ok. Não, é mais ou menos o que eu esperava. Beleza, temos aqui um time com... Ninjaski, com Rotomou, Togedemaru, Ishiwashi, Silvalli, Clefairy, é um time bem chato, pra ser 100% sincero. Ele tem controle de hazards com o Rotomfem, que é um controle de hazards bom, inclusive, contra mim. Ainda mais que eu não tenho blizzard. Então fica meio difícil de eu dar dano com a bomba as mães em cima desse Rotom. Eu ainda acho que eu começo botando rocks em campo. Se o Vale Dark tá... Pode ser defog da parte dele, mas eu acho que o defog deve estar no Rotom, né? Imagino que esse Vale deve ser um set de Swords Dance, por exemplo. Mas se ele der Swords Dance aqui, tá tranquilo. Posso dar... Bulldoze. Que, inclusive, eu vou fazer isso agora. Vou dar Bulldoze, caso ele queira tentar dar um defog aqui. Eu realmente não esperava tanto dano assim. Foi uma jogada ruim da minha parte. Porque agora ele pode dar defog se ele tiver. Eu realmente queria ter um golpe poison nesses com o tanque. Mas, enfim. Já que não temos, né? Vou entrar com esse com o tanque aqui. Vou clicar nesse plot, caso ele queira dar um defog aqui, me dá uma chance de me setar. Ok. Entrar com o Tugademar, pra mim tá ótimo. Tugademar especialmente defensivo, bom saber. Tô pensando em trocar meu amêndo por isola de bomba. Eu não sei se vai ter alguma hora que eu vou clicar no amêndo. Quer dizer, provavelmente vai ter, né? Mas, enfim. Vou clicar Dark Pulse aqui. Ele vai tentar me flechar. Ok. Não conseguiu. Eu esperava um pouco mais de vocês com o tanque mais aqui. Esperava que você possa aguentar melhor esse golpe. Ok. Posso clicar a área de defenso aqui. O ruim é que eu não passo pra essa Clefairy. Eu realmente acho que eu ganho com o Silvalli aqui essa partida também, mas não vai ser tão fácil assim. Ele não pode deixar a Clefairy ficar enfraquecida, na minha opinião. Eu tô muito decepcionado quando eu matei o Tugademar. Devia ter dado Fire Blast. Mas achei que ele ia tentar scoutar o Spike Shield, por exemplo, mas não fez muito sentido depois, pensando nessa jogada. Que entra o Bishwashi. Bom que ele vai tomando dano. Posso entrar aqui com a bomba Snow. Tudo bem se ele der o turn. Eu quero realmente colocar minha V ou o encampo, que acho que pode me ajudar. Rotom Fender, eu espero que seja um Tweet que tome um Tweet que eu dou a bomba Snow. Já esse Shard. Eu estou realmente curioso pra ver quanto que esse Woodhammer vai dar. Ótimo dano. Muito bom mesmo. É um dos que nós precisavam ser enfraquecidos pro meu Silvalli junto com o Wishwashi. E eles estão começando a ser enfraquecidos, então pra mim isso é muito bom. Se eu conseguir um Memento, talvez no Togedemaro, por exemplo, seria bem interessante. Tá, não dá muito dano. Mas vai ser um Tweet que eu daqui. Eu não vou morrer pra Air Slash. Imaginei que o Defog era uma jogada possível da parte dele. Não posso dar o Ara Veio ainda. Vou entrar com o Togedemaro aqui. Acho que eu me cobre tudo que ele possa fazer. E clico... Zing Zap, ó. Boa jogada dentro do Togedemaro. Não esperava que ele fosse entrar com ele. Ok. Eu não queria ir dando U-Turn na Clefairy. E também não queria revelar meu Silvalli ainda. Acho que eu vou entrar com uns com o Tank mesmo assim. Clicar Fire Blast, ok. Ele deve estar na range do Fire Blast ainda mesmo assim. Eu acho que a Clefairy está na range de dois Fire Blasts, eu espero. Droga. Droga. Tá. Dou dano do Aftermath pelo menos, mas foi chato esse Flint. Foi muito chato esse Flint. Entra o Ninjas, que beleza. Acho que eu tenho que entrar com o Silvalli aqui, né? E clicar, acho que já multi-atac, provavelmente. Para enfraquecer o Wish Wash. Deu nada, esperar a vida se dar muito mais. Imagina que ele dei o Turn aqui. Eu disse que eu entrei com o Cofedibus. Entra o Rotom. Por mim, tá ok o Rotom. Vou dar só Shadow Ball. Cofedibus, vai me dar mais chance de entrar com o Bom mais novo. A Aurora veio. Bom dano desse Wood Hammer. Se eu me liberar desse Togedemario, eu tenho uma boa chance de poder ficar clicando golpes elétricos com Togedemario. Então eu vou só clicar outro Wood Hammer. Acho que a S-Charge ainda está bem tranquilo de clicar. É, o bom é que agora eu estou numa situação que eu posso clicar Zing Zap com o Togedemario. Se eu devolver... Quer dizer, ainda não, porque ele tem o Togedemario dele, mas enfim. É, o Togedemario foi uma jogada ruim aqui. Eu nem pensei no... Depois que eu duquei, eu pensei no Spike Shield. Acho que eu meio que tenho que entrar com o Silvalli aqui e flinchar o Witch Wash, sinceramente. Isso vai dar muito pouco, né? É, deu muito pouco. Nem se eu consegui um flinch aqui me ajuda. Acho que não tem mais como ver se esse partido vai ter que flinchar ele duas vezes aqui. Não. Por causa da... Porque assim, olha, nessa situação, eu tinha um Togedemario que eu poderia clicar Zing Zap se não tivesse me flinchado naquele momento. E ia me ajudar muito o Togedemario, mas... Acabou tendo flinch, acontece 30%, não tem muito o que reclamar. Ele pode sempre entrar com o Togedemario aqui, ele não precisa nem riscar. E eu não tenho o que fazer contra ele. Posso tentar dar no Defense. Nessa Embodepress vai dar zero na... Na Clefairy. Se eu flinchar o time dele pro resto da vida, talvez eu tenha uma chance. Mas assim, eu vou ter que ter muitos flints. Muitos flints. E nem assim eu tenho certeza se eu ganho. Vamos lá. Eu acho que eu vou precisar de uns dois na Clefairy. Não, eu nem preciso de flinch na Clefairy, na verdade. Eu vou precisar de flinch no Silvalli. E no Ishwosh. Bom, vamos lá. Ah, aqui a ninja só vai ficar dando U-Turn, né? Eu tinha que ter flinchado ali também. Protect, ok. É, protect U-Turn. É, tá na range já. GG pro adversário. Eu tinha que ter flinchado um pouco a Clefairy pra ficar longe da range do Ninjask. Mas enfim. Dá forfeit aqui. Procurar outra partida. Já foi uma partida bem difícil, na verdade. Eu não sei como eu quebrava o core dele. Eu precisava ter me livrado do Tuguei Denaro. Ou da Clefairy também. Se eu tivesse me livrado com o Clefairy, eu tinha uma chance de ganhar com o... Com o Cofagrigus. Eu sinto falta de bem split nesse Cofagrigus no lugar de Trickle 1, talvez. Não sei se seria uma boa. Mas eu não sei. Eu sinto bastante falta de ter recuperação nesse Cofagrigus. Pelo menos o Leftover sabe algo do tipo. Porque ele tá sendo muito facilmente enfraquecido. Me parece um time que perde pra seu Valley Fairy. Fire. Fire. Stickweb não é dos piores, porque eu tenho o Tuguei Denaro com o Cofagrigus. É, eu vou ter que jogar esse jogo no Stickweb e não tem muito o que fazer. Mas eu vou colocar o Rocks também da minha parte. Caso ele queira tirar, ele só tem o Defog. Vai ter que dar o Defog nas webs dele. Colocar a Liquidation. É, eu acho que é o bom. Óbvio que é. Eu não quero o Rocks nessa partida, no meu campo. Então eu vou tomar esse dano, pra garantir que eu vou matar ele. Ele tem dois Pokémon aqui, só que são mais rápidos do que eu. Se o Valley e o Rotom. Ele entra com o Rotom. Faz sentido. Quer dizer, talvez o Orbital fosse mais rápido também. Deixa o Tuguei Denaro pra ver se é a primeira jogada aqui. É um check bom pra ele. E dou U-Turn. Vai ser um U-Turn lento, então assim... Se ele quiser ficar pra tentar fazer algum predict, pra dar 10% em mim... Tá tranquilo, depois eu entro com o Tuguei Denaro de novo. Não tem muito problema não, se ele resolver prever. Se bem que eu era mais rápido que ele, né? Agora eu perdi pra pensar. Mas enfim, deu certo. Dou um bom dano na Bulma's No. Entro com o Silvalle. Clico o Flame Charge. E basicamente tudo no time dele tá na range já. Do multi-ataque, com exceção do Silvalle dele. Que eu não sei qual é a forma. Se for uma forma que é fraca o Silvalle, acho que tá na range também. Não é exatamente uma forma fraca se o Silvalle Fire, se eu tivesse que arriscar falar alguma coisa. Mas eu não vou falar nada. Eu vou sacrificar o Dreadnall. Que eu acho que não tem mais muito uso nessa partida. Será que eu vou ter que arriscar um Speed Tie? Não, o Cofedrigus sobreviveu e tem Trick Room. Só clicar Red Smash aqui. Ele deve ter algum problema não, não é possível. Algo como Flame Charge, algo do tipo. Acho que o Cofedrigus é a minha jogada mais safe aqui. E colocar Trick Room. Não é, dá um bom dano, mas ok. Eu posso... Por esse dano, acho que não morro pra Iron Defense, né? É, não morro pra mais um multi-ataque depois do Iron Defense. Exato. Body Press vai dar um bom dano agora. Se ele deixar esse Silvalle ficar enfraquecido, eu ganho o jogo com... Com o meu Silvalle. Eu tô em dúvida se o Flame Charge vai matar aqui esse Silvalle. Eu tô com muito medo de entrar com o meu Silvalle. Mas a jogada aqui seria entrar com o meu Silvalle e matar esse Silvalle. Na verdade, eu tenho mais uma jogada ainda, né? Eu posso entrar com o Silvalle e clicar multi-ataque. E no turno seguinte, eu clico o Flame Charge. Ele deixa esse Silvalle e o Water Farm enfraquecido sem motivo. Entro o Rotom, ok. É minha chance de dar Flame Charge. Eu vou ser mais lento do que ele nesse. Ataco antes. Posso até dar outro Flame Charge na rodada seguinte. Eu sou Fire! O que você achou que eu era? Silvalle e o quê? Ground? Ele é Scarf? Ele é Scarf, né? Porque ele foi mais salvo do que eu. Não entendi essa jogada da parte dele. Ele provavelmente achou que eu era outro tipo de Silvalle. Meu oponente já deu GG. Eu acho que é GG mesmo. Porque agora ele tá na range do multi-ataque, eu imagino. Se não matar, você com certeza morre pra esse Shard. Depois. E de qualquer jeito, o Conclang não vai matar o Silvalle em um golpe. É, é GG aqui. Não tem muito o que fazer. Eu tenho isso com o Tank ainda. Que vai lidar com o Orbito. Meu oponente desconectou. Eu vou acabar live por aqui. Se por um acaso... Eu acho que ele não vai voltar. Mas se ele voltar, eu vou só clicar... Multi-ataque, não vai ter muito o que pensar. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Inscreva nos comentários do Seixo. E eu vejo vocês na... Próxima live. Falou!